Foi lançado aqui em Gramado, durante o Festival de Cinema, o segundo edital para a finalização de longas metragens do Rio Grande do Sul. Este ano, durante o evento, estão sendo exibidos, numa mostra paralela, os filmes finalizados com os recursos do edital anunciado no ano passado. Com isso, a Secretaria da Cultura espera ter, até 2014, 20 longas concluídos, graças aos recursos públicos. O edital deste ano terá um valor máximo de um milhão de reais, divididos entre dez projetos. O regulamento será publicado nas próximas semanas. Outro edital lançado também prevê recursos para a realização de minisséries, documentários e videoclipes, com um investimento de um milhão e duzentos mil reais. Os recursos dos dois editais vêm do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC. É a sequência de um projeto. Isso não é apenas um lançamento para o festival. Longe disso, nós já fizemos no ano passado. Tivemos dez longas metragens finalizadas e muitos concorrendo ao festival. E agora, este ano, dois concorrendo aqui em Gramado. É um absoluto sucesso. Então, eu poderia destacar, assim, a importância como sendo um projeto que se desenvolve no tempo. Não se trata de uma medida esporádica ou, enfim, que depois não se faz mais, né? É isso aí que nós estamos trabalhando com essa ideia, com esse conceito de continuidade de uma política pública em relação ao cinema. Esse edital de finalização, unido ao edital que a gente fez em parceria com a TVE, para lançar quatro minisséries e dez documentários, eles trazem para o circuito um arco muito interessante. Com esse novo edital, serão 20 longas, oito minisséries e 20 documentários para a televisão. No caso da TVE, as minisséries e os documentários, veiculando em um ano, apenas a TVE, e depois, até vindo ao encontro da nova lei da TVE paga, também poderão ser exibidos em outros canais. Então, assim, a possibilidade e o número de editais está fazendo com que o Estado seja realmente detentor dessa marca Rio Grande do Sul Polo Audiovisual. Obrigado. Obrigado.